E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta pra mais um vídeo aqui de Youtubers Life. E é o seguinte, pessoal, hoje eu tenho um em comum, na verdade, mais um evento, né? E, seguinte, galera, a gente já pagou o aluguel, acho que a gente deveria fazer compras agora, ok? Acabou de sair um vídeo, tá? Eu vou ganhar uma grana legal com esse vídeo. A gente vai comprar, galera. Ah, na verdade, ele vai ir pra apresentação agora. Apresentação não, pro evento, né? Ai, caramba, eu esqueci, gente. A gente precisa comprar roupas melhores, galera. Não vou esquecer hoje, véi. Comprar roupas, comprar consoles, e é isso. Vamos lá pra mais um evento, então. A gente tá indo a muitos eventos, véi. Tô até me sentindo lisonjeado com isso. E o vídeo de hoje é pra Play Studios 2, Playstation 2, Spock Vampire. Pô, véi, tô meio desatualizado. Playstation 2, qual é, hein? Mas de boa, galera, a gente vai participar aqui. E eu estou com 72 mil inscritos, gente. É muita coisa, muita, 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 muita coisa. É o cara, velho. Bom, o que ele tá falando aqui é que o jogo vai ser lançado tal dia, que teve reviews boas. Ó, esses reviews foram boas. É aquele blá, blá, blá que a gente já conhece, né? Vamos ver o preço dele, quanto que vai sair. Se for sair um preço acessível, 24,90. Dia 4 de maio. 4 de maio é muito bom, porque já tá chegando esse dia, então... Né, muito bom, gente. Palmas, muitas palmas. Ok, eu tô indo embora. O que eu vou fazer é o seguinte... O que eu vou fazer agora é o seguinte, galera. Eu não vou gravar vlog. Eu não sei porque os meus vlogs aqui não dão tão boas assim. Então a gente vai embora sem gravar vlog, coisa nenhuma. Sem falar com ninguém. Eu só vou tirar foto ali pra ganhar um xpezinho, gente. Ih, já tem uma senhora aqui. Com licença, obrigado. Grande fotógrafo, hein? Que eu, Ramuzinhos, aqui me expulsar, velho. Ah, sai fora, rapaz. Então vamos pra casa, vamos... Não, não tem vídeo pra editar. Vamos comprar os consoles. E é isso. Esse jogo que ele falou é interessante, galera. Ah, mais um evento, velho. Não, não vou nesse evento, não, velho. Tô cansado já de eventos. Seguinte. Vamos tentar trabalhar um pouco aí por conta, né, gente? Vamos ir para as compras. Eu tenho 280 dólares, mais ou menos. Ao consoles a gente vai comprar o PS2 de 253. Que caro, mano. Vamos comprar, velho. Dane-se. O jogo dele é barato e isso vai compensar. E agora a gente vai trabalhar pra, né, pagar as contas aí, gente. Se bem que eu tenho 138 dólares deste vídeo, eu acho que eu não recebi ainda esse dinheiro. Então, estamos no lucro, né? A gente tem que investir, galera. Não adianta. Tem que investir mesmo. Ganhei dinheiro. Nossa senhora, muita grana. E o P de level também, ó. Uma cartinha, I'll recommend, comentário com raiva. E é isso aí, né, velho? Como que eu faço pra gravar o unboxing, velho? Não sei. Ué? Sumiu! Então tá, né? O dia 4 de maio é o lançamento daquele jogo que a gente viu. Vamos ver se já tem a pré-venda dele aqui. Amazing.com. 26 de abril, não é em maio. Tem nada pra maio, né? Tá, acho que só lança amanhã mesmo. Enquanto isso, galera, vamos fazer mais um vídeo deste jogo aqui que a gente comprou, que é o Clã Wars. Ele tá em alta. Nossa, vamos fazer tipo walkthrough. Perfeito, mano. Microfone com pop filter, né? E o monodirecional. Bele? Bele. Clã Wars. Início. Incrível. Beleza, galera. Agora é só esperar pra ver o que vai rolar. E vamos que vamos. Ó, já vamos... Music intro. Pode ser, vai. Pode ser. Nossa, sete etapas pra gravação, galera. Cada vez vai ficando mais insano, né? Singing comment. Ok. Serious comment. Tá valendo, tá valendo. Sarcastic comment. Hum... Sarcastic comment. Vamos ser sarcásticos aqui, né? Olha só. Expressão de feliz. Beleza. O que mais? Funny comment pra combinar aqui com a cena. E pra finalizar... Copyrighted music. Hum... Não. Não, não, não. Não vou cair nessa, não, velho. Não vou colocar música com copyright. Ó, meu nome é Isabel. Estou ligando... Ai, do banco, velho. Eu queria te oferecer um cartão que vai te dar muitos descontos. Explode. Ih, velho. Ah, tá. Eu não quis falar com ela e perco inscrito. Que loucura. Tá bom, né? Hum... Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar a editar essa bagaça aqui que vai dar boa, hein? Esse vídeo eu tô... Ai, não. Não deu boa. Nada está perdido ainda. Na verdade, tá assim. Nem tanto, né, galera? Nem tanto. Perfeito. Vamos lá, então. Ih, não foi interessante, não, velho. Não, foi bom. Foi bom, sim. Olha, novo nível de edição de vídeo. Eu... Eu... É, não foi um vídeo espetacular, mas eu preciso estudar agora, gente. Tô cansado. Ah, talvez o vídeo tenha sido ruim porque eu estava com sono. Pode ser, né? Então a gente vai comer. É isso aí, ó. Dormi bastante, velho. Eu não sei o que é esse 29, galera. Tá. Hambúrguer. Caraca, tem pizza e espaguete pra comprar agora. Olha, ele enche quase tudo, velho. E sim, sanduíche é bom, galera. Vou comprar roupas, gente. Lembrei, hein? Go Shopping. Finalmente. Ainda bem que vocês me lembraram. Ah, o computador tá funcionando. Beleza. Vamos estudar, então, galera. Vamos continuar o curso de... Dics... Né? Dicção. Narrativa, exatamente. Que a gente tava fazendo. Eu acho que é bom. A galera aqui não tá curtindo muito o vídeo, mas... Tá bom, velho. Vídeo de walkthrough é diferente do que a gente fazia antes. Mas tá dando legalzinho, até. Esse curso demora muito, velho. Pô. Tá, então... Vamos comprar, né, velho. Vamos estudar, sim. Só certo tempo, né, gente? Daí a gente para. Até porque não dá pra fazer isso aqui tudo, ó. Essa barrinha aqui demora muito pra subir, gente. Muito. Que horas são? 17 horas. Eu vou estudar até as 21. 19. Ai, caraca. O jogo eu já lançou e eu esqueci, velho. Tá. Vai lá, velho. Vai comprar o jogo lá, velho. Comprar roupa. Comprar jogo. Esse vídeo deu muito ruim. Hum... 27 de... 1 de abril. Não era esse, né? Não, que era de maio, velho. Wrapping stopper? Será que é esse, gente? Lançou hoje esse. 5 de maio. Vamos comprar, vamos comprar. Tá bom. Beleza. Agora eu quero ver novas roupas. Hum... Ah, tá fechado a loja. Tá, ainda não tá, né? O que que é na ideia? Ah, a gente pode comprar coisas pro quarto, mas... O que isso muda? Eu pergunto pra vocês. Não sei também. Ok, o jogo já chegou. Já vamos gravar, galera. Se eu não me engano, é jogo de console, né? Vamos lá, então. Exatamente esse jogo. Vamos lá. Porque os vídeos de primeira impressão, velho, dá muito legal, né? Feedback dá incrível, velho. Ok, primeiras impressões, é isso. Vamos lá. Sete cenas? Ok, já começamos bem aqui. O maluco vai ficar gritando na nossa orelha aí um tempão. Comentário filosófico? Olha só, hein? Neon Cat, aumenta muita performance. Vamos ver o que que vai dar, né? Serious Comment. Profissional Comment, tá bom? A pós-produção tá alta aqui, velho. Já acabou o que eu posso usar, mas de boa. Vamos editar esse vídeo. Eu acho que ficou um vídeo legal esse aqui, velho. Apesar de dar algumas coisas aí que eu não queria, acho que vai dar um vídeo bacana. Beleza, vamos começar aqui com isso mesmo. Não, aqui até dá, mas... Ih, rapaz. Ih, rapaz, não vai dar certo, hein? Vai ter que ser assim, gente. Aquele ali eu nem vou colocar porque pode dar copyright, então vai ficar um vídeo todo errado, velho. Mas é um vídeo de um jogo novo que vai dar bastante view, eu acho. Vamos publicar. Publiquei. Não, não, tá sendo publicado ainda. Boa, galera. Vamos dormir enquanto isso porque... Eu achei que foi um dia produtivo até. Só que eu tô perdendo inscritos, velho. Não tô entendendo isso. Vamos dar um upgrade aqui nas paradas, velho. Ah, o computer está trabalhando? Your home não. Eu posso mudar de casa, né, gente? Só que vai custar... Hum, a internet é bem mais rápida, eu tenho dois locais pra trabalhar. 320 por mês. Não vai rolar por enquanto. Tá, preciso ganhar mais dinheiro com os vídeos, aí eu vou conseguir, velho. Vamos dar upgrade. O que você está fazendo hoje? Eu vou jogar um pouco, se você não se importar nisso aqui. Tá, webcam eu já tenho a mais top. Microfone eu também já tenho a mais top. Headphones. Vamos comprar um headphone melhor. Editing. Final Premiere Advance. Tá, galera, já deu uma compra boa aqui, né? Teclado. O que que isso muda, velho? Não sei, mas... Esse teclado tá boladão, né? Chega de gastar, galera. Tô quase no vermelho agora, hein? Nossa, vai chegar muita coisa, velho. Oh, meu fone novo. Substituído. Ok. Nossa, é o dia das compras insanas, hein, galera? Aí sim, velho. Mais uma coisinha. Beleza. Acho que... Nossa, que teclado bizarro, mano. Acho que é isso, né, gente? Vamos fazer mais um vídeo, então. Tá, eu tenho que pagar 80 por mês. Eu sei, mas... É agora. Ai, caraca. Vai lançar um jogo e eu não tenho, velho. Tá, vamos fazer vídeo, galera, que a gente tá precisando. Esse jogo ainda tá dando boa. Ativei este. Esse aqui tá mais ainda. Se bem que eu fiz um vídeo desse aqui, a galera não gostou de Walkthrough, né, velho? Mas vamos tentar de novo, galera. Vamos tentar de novo. É isso aí, né? Upgrade. Ah, é isso daqui que dá os pontos ali? Entendi, entendi. Vai, vai, vai. Vai fazer vídeo, mano. Vamos lá. É o Clan Wars Walkthrough. Olha o tamanho desse cara. Que viagem. Vamos lá. Ó, headset novo. É outro programa de edição, gente. Vamos lá. Serious, greeting. Eu vou fazer um script legal nesse vídeo. Funny comment. Comentário filosófico. Beleza. Comentário sério. Importa que o script tá aumentando aqui. Comentário sério de novo. E é isso, né, velho? Não posso fazer mais nada. Só o Murderous Luke e acabou pra mim. Ah, o PC com problema, velho. Aí não. Ih, rapaz. Isso aqui ferrou. Ferrou e ferrou muito, velho. Tá, não foi tão ruim assim, velho. Rage Color. Vamos ver, galera. Esses Walkthrough aí estão me dando... Estão ficando meio tensos, né? Mas a gente vai tentar. Vai tentar fazer algo que fique bom, né, galera? Vamos ver. Publicar o vídeo. Ah, evento por enquanto não, velho. Tô de boa. Tá. Vamos dormir. Não, não. Vou trabalhar, velho. Enquanto faz esse vídeo aí eu vou ganhar 40 dólares. Boa. Evento? Não, evento não, velho. Vou trabalhar. Como assim? Hello! Ah, tô trabalhando, mano. Tô trabalhando em um evento, no caso, né? Obviamente. Beleza, mas eu não tenho tempo pra essas coisas aí, não. Nova cartinha. Angry Criticism. Olha só, hein? Um cara crítico nos games. Gostei. Vamos reparar o PC. Vamos dormir. Ó, o vídeo saiu agora, né, velho? Hum, parece que a galera tá curtindo, né, velho? Pelo menos isso, né, gente? Ui, 82 mil inscritos, galera. Tamo subindo aí, velho. Tamo subindo. Aí sim. Pessoal, tenho que conseguir dinheiro, gente. Tenho que conseguir dinheiro urgente, pessoal. Se eu não conseguir... O negócio vai ficar feio. Então eu vou gravar mais um já, velho. Vamos ver o que a gente pode gravar. Qual que foi? O último que eu gravei foi aquele ali. Então vamos fazer um desses aqui. E vai ser um walkthrough também. É isso aí. Raging Stopper Walkthrough. Tá, eu não faço ideia do que é esse jogo. O título vai ser Carachas. O que é isso? Beleza? Beleza. Vamos lá. Partiu gravar, gente. Partiu gravar. Ah, é lá no console, né? Que bom. Intro with logo. Neon Cat tem que tomar cuidado com isso. Stolen vídeo. Vai. Ok. Serious comment. Tá meio difícil aqui as gravações, né, galera? Mais de boa. Singing. Vamos cantando, então? Cantando durante uma gameplay. Não deve ser algo assim muito legal, né, gente? Mais de boa. Tô com 174 dólares. Não é muita grana. Aí. Fechou, né, gente? Fechou, então. Vai editar, mano. Vai editar porque esse vídeo eu quero um vídeo, assim, perfeito. Ok. Vamos ver o que a gente consegue fazer de bom. Tem um negocinho aqui, ó. Esse aqui vai ser melhor. Que vai se encaixar com... Com esse. Que vai se encaixar com esse. Que vai se encaixar com esse. Ai, caraca. Por pouco que não deu certo, né? Ai, caramba, velho. É sempre por muito pouco, gente. E muito focus aqui. A grade... Não, não, não. Oh, tem mais uma... Background Music. Olha que legal. Colocar cor no vídeo. Beleza. Vamos ver como é que vai se sair esse vídeo. Tô perdendo inscritos, velho. Eu tenho que postar vídeo. Pois é, é o que eu tô fazendo no jogo. Me ajuda aí. Som, ok. Eu quero colocar aqui no negócio de background. Já, mano. Qual é? Olha esse cara aí, velho. Vamos abraçar ele. Que viagem, mano. Vou embora. Mais uma cartinha. Nem vi o que era. Tá. Estou no dia 15 já. Vou trabalhar, galera. Enquanto o vídeo edita, é a melhor coisa que tem a ir trabalhar, porque passa o tempo muito rápido. A gente vê o ganho dos inscritos aqui, as views subindo. Então, vamos. Olha lá, ó. Nem saiu o vídeo ainda, né? Caramba, velho. Quase 8 horas pra sair o vídeo. Ei, rapaz. Deu o copyright. Ah, velho. 96 dólares, gente. Vamos pagar, né? Ai, ai. Nila. Ferrou. Online chat. Vamos lá. Tá. Ok. Se não quer papo comigo, beleza. É, gente. Vamos ver se esse vídeo tá dando boa. Não muito, né, gente? Tô ganhando pouco inscrito com esse vídeo. Mas tá, né? O pessoal aí tá... Tá insano. Eu não tô conseguindo evoluir em questão de... Dinheiro, né, pessoal? Financeiramente, as coisas estão... Difíceis pro meu lado. Ó, mais de um milhão de views. Hum... Talvez a gente precise fazer um investimento pesado. Mas antes disso, vamos fazer esse walkthrough novamente, galera. Porque eu tenho uma skill lá que fala que se eu fizer vários vídeos em sequência do mesmo jogo, o público vai aumentar. Então, teoricamente, isso daqui teria que tá dando boa pra mim, né? Tá, vamos aí. Vou tentar fazer bem boa essa edição aqui, véi. Tá? Funny comment. Que já não deu pra fazer algo muito bom. Hum... Sarcastic comment. Ok. O que mais? Short comment. Vamos ir com calma aqui, né, véi? Vamos tá poupar os pontinhos aí. Cutscene. Ih, véi. Um comentário longo pra ocupar a cutscene. É o jeito. Aqui. Não tem a opção de não colocar nada, véi? Ah, eu ferrou porque eu não vou ter o final agora. Não vai ter pontos suficientes, ó. Precisava de quatro. Se bem que era música com copyright, então nem valia a pena. Tá. Vamos lá. Nossa, mano. Eita, nóis. Ficou tudo errado. Esse vídeo foi ruim, hein, galera? Esse vídeo foi muito ruim. Acho que foi o pior vídeo de todos até agora. Tá, nem tanto, né? Mas de qualquer forma, eu vou publicar, gente. Eu acho que tá valendo, né? E vou trabalhar enquanto isso, novamente. Por 60 dólares durante 12 horas. Eu vou chegar aqui e os comentários vão estar explodindo, véi. Então vai, velho. Eu quero ver esses comentários aqui, gente. Não sei se vai dar boa, sinceramente. Walkthrough, tá upando agora. Quase 100 mil inscritos, galera. Quase 100 mil. Que surpresa. Eu não esperava um walkthrough. É, na verdade, esperava sim, eu vacilo. Tá, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos dormir agora. E tô com dinheiro bacana, pelo menos, né, velho. Pelo menos isso. Bom, galera, mas é o seguinte. Eu vou propor o seguinte. No próximo vídeo, a gente tem que, pelo menos, conseguir 100 mil inscritos, beleza? A gente vai ter que dar esse grande passo. E eu acho que as coisas vão mudar. Talvez eu consiga mais dinheiro e consiga se mudar. Vamos tentar fazer esse objetivo no próximo vídeo. Por isso que eu tô até trabalhando mais uma vez. Que é pra ganhar dinheiro, galera. Pra eu comprar mais consoles e mais jogos, ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!